Então, o ganho de peso na menopausa, como que isso funciona o ganho de peso? Por causa da queda hormonal, porque nessa fase, acima dos 35 anos, aí acontece a queda hormonal, principalmente de um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio, ele começa a entrar embaixo, o corpo das mulheres começa a ficar muito mais lento, aquela cinturinha fininha, você começa a ganhar gordura localizada, e além da gordura localizada, começam alguns sintomas, como calorão, muita irritabilidade, falta de paciência, nervosismo, e aí sua menstruação está normal. E quando ela começa a falhar, é quando exatamente a sua progesterona começa a baixar, que é o outro hormônio que começa a entrar embaixo. Porque talvez, talvez você saiba, talvez não, existe 12 tipos de hormônios que controlam todo o nosso corpo. E quando esses hormônios, eles estão totalmente desirregulados, acontece toda essa confusão, dentro e fora de você. O que existe uma coisa chamada menopausa, é quando vem a última menstruação, e dali você conta um ano, e a sua menstruação não vem nunca mais. Acabou. E existe a fase que você está nessa fase aí, da sua menstruação estar falhando, e aí você já está no clima térreo, é na pré-menopausa. Então, nessa fase, dos 45, normal, até os 53, é a fase da pré-menopausa. Quanto mais tardia chega a sua menopausa, mais forte ela vem. Está achando que essa informação, enquanto que eu estou aqui passando para você está valendo a pena? Então, você dá o seu curtir, você dá o seu joinha. Porque cada vez que você dá o seu curtir ou o seu joinha, o YouTube, ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas, para ajudar outras mulheres também a descobrir que estão passando aí por essa fase da menopausa, que esses sintomas não estão inscritos em lugar nenhum. Só quem sabe, é quem viveu esses sintomas.